Todo mundo já sabe, mas ainda assim, uma parcela importante da população mundial vai adoecer por um simples fator, falta de atividade física. Pois é, os números mostram como a questão é mais séria do que muitos imaginam. Vamos ver os detalhes. A Organização Mundial da Saúde está dando um alerta muito importante. Até o final da década, quase meio bilhão de pessoas no mundo vão desenvolver diversas doenças por falta de atividade física. O principal vilão é o sedentarismo. Problemas cardíacos, obesidade e diabetes estão entre as condições mais graves causadas por ele. Além do aumento de doenças e problemas crônicos de saúde, há as afetações financeiras. Os custos para os devidos tratamentos podem chegar a quase 300 bilhões de dólares até 2030. Algo como 142 bilhões e meio de reais por ano. O levantamento da OMS analisou essa situação em quase 200 países, apontando também para o baixo número de nações que possuem uma política nacional de atividade física. E pior, dentre os países que implantaram esses tipos de trabalhos sociais, menos de 40% permanecem com os projetos em andamento. Há também um baixo acompanhamento dos governos junto à prática de exercícios dos mais jovens. No caso das crianças, isso fica ainda mais alarmante. Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, diz que as autoridades dos países precisam apoiar as pessoas a serem mais ativas por meio de caminhadas, ciclismo, esportes e outras atividades físicas. Ele lembra que os benefícios são enormes, não apenas para a saúde física e mental dos indivíduos, mas também para as sociedades, ambientes e economias. As diretrizes da OMS também deram orientações sobre o tempo ideal de exercício físico para adultos, que não tiverem contraindicações. Até 300 minutos de atividade física por semana. Algo como uma hora de exercícios por cinco dias, ou 45 minutos por sete dias. A Tesla não conseguiu atingir o lucro esperado no último trimestre, apesar do balanço positivo. Porém, uma das divisões da montadora bateu recordes, e ela é essencial para os planos de Elon Musk. Vamos ver. A Tesla Energy, divisão de armazenamento de energia da empresa de Elon Musk, entregou um número recorde de baterias no terceiro trimestre deste ano. Ela é responsável pelos trabalhos voltados a painéis solares, telhados solares e produtos estacionários de armazenamento de energia, como Powerwall e Megapacks. A implantação de armazenamento de energia da divisão atingiu um recorde de 2,1 GWh no último trimestre. Isso significou um aumento de 62% no intervalo de um ano. Em meio às boas novas, a Tesla não deixou de citar que o sucesso foi alcançado mesmo em um momento de crise dos semicondutores, que afetou todas as cadeias globais de tecnologia. A Tesla, inclusive, disse que esses problemas de fornecimento de chips impactaram mais no negócio de energia da empresa do que na fabricação dos carros elétricos. A demanda pelos produtos de armazenamento continua acima da capacidade de fornecimento da divisão. De olho nisso, os próximos passos da Tesla Energy estão no aumento da produção da fábrica dedicada de 40 GW hora Megapack na Califórnia. A implantação de energia solar da empresa também foi boa no terceiro trimestre de 2022. Ela registrou 94 MW no período, um aumento de 13% ano a ano.